Chega o feriado, fim de semana, todo mundo vem aqui para a Praia da Graciosa pegar um flutuante e o que aconteceu nesse fim de semana não foi nada tranquilo. É que duas mulheres começaram a brigar dentro de um desses flutuantes, teve porrada, puxão de cabelo, tapa e a polícia teve que ser acionada para poder acalmar os ânimos. Acompanhem as imagens que foram recebidas pela nossa equipe. Chegando em casa agora, essa briga foi do meu lado, pararam o flutuante lá do lado, lá na ilha, de frente a ilha do Canela, de repente dentro desse flutuante aí, moço, as mulheres começaram a brigar, moço, e foi porrada para cima e para baixo, jogando cadeira para cima, cadeira dentro d'água, que boliço feio, moço, que boliço feio mesmo. Aí conseguiram apartar essas mulheres e o flutuante vazou de lá, depois de uns 20, 30 minutos mais ou menos. Provavelmente alguém ligou para a polícia e a polícia estava lá no pire esperando eles chegarem, né? Aí deu nisso daí, mas a briga começou lá na ilha. O tipo disso foi grande no flutuante, era mulher para cada uma na outra, mole grande, armaria. Estava todo mundo filmando, tem vídeo para tudo quanto é lado da briga delas. Acho que eram as três mulheres, quatro mulheres brigando, os caras atirando, e era cara batendo em mulher, empurrando mulher, rodo doido. Essa briga aí aconteceu próximo à Ilha do Canela, no meio do lago, e a polícia estava aqui para aguardar o pessoal chegar. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV. Com imagens de Megaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.